Gente, que se soltou, que ela estava congelada, que um ali de manga para fazer natural E olha o monte de gordura, gente Hoje com vocês, mas já começando esse vídeo pedindo para vocês deixar aí nos comentários de que cidade você está me assistindo Para eu saber até onde está chegando as minhas receitinhas, meus amores E você que não me segue aí no canal, aperte aí lá onde está escrito e inscrever E você vai começar a me seguir no meu canal Para começar essa receita sem longas percas de tempo Hoje eu vou assar essa carne de porco que está congelada, vou temperar ela e vou assar no meu i-fry Bora comer para receitar Machucar dois dentes de alho com sal Meia colher de tempero baiano Um pouco de colorau No meu machucadorzinho eu vou colocar uma colher de vinagre Coloquei duas, meus amores, tá vendo? Agora, gente, é só colocar diretamente aqui para não usar mais vasilha Vou virar Virei do outro lado Se precisar usar as mãozinhas, use as mãos linhas Temperatura 200 graus 60 minutos Está prontinha e uma delícia Faltando 30 minutos eu vou dar uma viradinha, meus amores Bora levar novamente Olha como está ficando, meus amores Faltando 3 minutinhos de alguma cebolinha E coloco lá no vamo Gente, que se soltou, que ela estava congelada Do que um ali de manga para fazer natural E olha um monte de gordura, gente É, o vídeo, meus amores Servido e tchau Espero que goste Quai, seu app de vídeos curtos Tchau Tchau Tchau